E esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te lombar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei E esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Tenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te lombar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Tenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te lombar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O meu combustível Pra continuar Sabe o que que ele é? Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não está sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Aí eu falei pra ele assim Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Por quê? Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais E falei És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir E se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Eu só encontro em ti Ele é tudo que você precisa Ele é tudo que eu preciso Ele é suficiente Jesus é o nosso alívio Aleluia Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado Eu não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta E tem outros que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Então fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir E se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, és o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir E se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei E se o que eu preciso Eu só encontro Em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Jesus é pra sempre O nosso alívio O meu alívio Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer Quero conhecer Quero conhecer Espírito vem Espírito vem Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia Quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria vem de manhã És Deus que não é homem pra mentir És Deus que não é homem pra mentir És Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir O meu combustível O meu combustível Jesus é a camare O aconchego dos meus dias Ele vai cumprir O meu alicerce E não vai cumprir Tô exausto Ele vai cumprir 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 És o meu alívio, tudo o que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá chorando Porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Não levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de onde você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você chegou Nem era pra você tá aqui Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não é pra você Deus mandou te dizer que vai acontecer Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não fala, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o meu Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá 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 E eu amo Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Eu quero Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Quero ir mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo 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 Tudo o que eu mais quero Tudo o que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero Te ver Me envolva com a glória e poder Tua majestade é real Levo ir mais perto Levo ir mais perto Levo ir mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Aos Teus pés me rendo Eu Te quero Eu Te quero em todo tempo Eu Te amo em todo tempo Te amo Te amo Te amo Te amo Tudo o que eu mais quero Eu Te amo Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Diga Tudo o que eu mais quero Eu Te amo Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Tua majestade é real Nos envolva com Vos Tua majestade é real Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colha todas as tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Não pares, Ele está vendo Colha todas as tuas lágrimas E mandou lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Uh, 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 uh Amém. 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 Para mim. Amém. E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos De paz Por teu sacrifício Hoje eu posso Andar sem olhar Para trás Eu não Compreendo o tamanho A bondade que está Sobre mim Eu desconheço um outro amor Assim Que amor É esse Graça Incalculável Não tem interesse Não quer Nada em troca Tua vontade Tua vontade é boa Te lanço inteiro Sei que nos teus traços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim E E nada vai Ocupar teu lugar Em mim E E Ninguém pode Graça Graça incalculável Não tem interesse Não quer Nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim 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 Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentiar Vem me sentiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Eu deixamos ela pra você Eu deixamos ela pra você Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Que desce como fogo Que desce como fogo E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei E enche-me de novo E enche-me de novo Eu adorarei Eu adorarei Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Eu quero hoje Eu quero hoje Eu quero hoje Eu quero hoje Aqui O que tinha em Bentecostes Eu quero hoje Aqui O que tinha em Bentecostes O que tinha em Bentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui Eu olhei pra você, o meu coração sorriu Mergulhei, me entreguei e hoje eu sou teu Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus Meu amado Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu rei é Jesus O meu amado é Jesus O meu amado é Jesus E não há joelho que não se abre E não há joelho que não se abre Não há joelho que não se abre Não há joelho que não se abre Não há coração que não se abre Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus E não há joelho que não se abre Ele é o meu amado Jesus Ele é o meu amado Jesus É a voz Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim 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 Eu não preciso Eu preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar o teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te lombar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar o teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O meu combustível Para continuar Sabe o que que ele é? Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Para não desistir Não está sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Aí eu falei para ele assim Está tão complicado, Pai Eu confesso Eu estou cansado E não quero mais Estou exausto e com medo Por quê? Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais E falei És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir E se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Dizendo Que nunca desiste De mim Pra onde eu irei Sim O que eu preciso Eu só encontro Em ti Ele é tudo que você precisa Ele é tudo que você precisa Ele é tudo que eu preciso Ele é suficiente Jesus é o nosso alívio Aleluia Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado Eu não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta E tem outros que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Então fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar